A continuidade aqui pelo edifício de conferências 2ª da área. Tem uma porta lá pra abrir. Aqui, falando de equipamento rapidinho. Eu poderia usar a tocha, né? Mas aí eu perco a pistola pra locais escuros e tal. Então, eu comprei lá uma lanterninha. Essa lanterninha aqui, lanterna de mão. Ela, né? Dá uma luzinha mais fraca que a tocha, mas pelo menos dá pra continuar usando a pistola normalmente. Eu vou dar um somebody love geral nos bichos. E vou abrir essa porta. Pra uma nova área. Pesadelo de Menses. Explorar essa área aí. A lanterninha tá ligada aí. Bom, eu não sei quem que é Menses. Se já foi mencionado na história e eu não percebi ou não apareceu ainda. Me parece que eu ainda não sei quem que é esse tal de Menses aí. Tem um malvoco ali. Tô ouvindo o choro de bebê. Estranho, né? Ah, você me viu? Agora é pra você ter me visto, amiguinho. Olha, você acertou. Achei que você não acertou de longe, não. Opa. Tá mais fortinho esses bichos, hein? Essa área nova aqui. Nossa. Bicho forte, se eu conseguir chegar por trás dele sem ele me ver, ia ser muito bom. Já errei o visceral. Caramba, bichinho. Caramba, sim. Eita. Eita. O que que é isso aqui? As cobras. Cobras chatas, hein? Vem com guia. Onde está? Aqui é forte, hein? Os bichos estão mais fortes, hein? Vem cá, bichinho. Vem cá, bichinho. Naco de pedra de sangue. Tem um item ali. Já vou pegar. Um casterlinho ali. Vou botar. Eu não sei porquê. Estou sofrendo ataque de frenesia. Eita. Pode ter uma lâmpada aqui. Vou acender ela. Vou voltar lá pra base. Pra ver se eu consigo fazer upgrade de alguma arma aqui. Meus bichos estão mais fortes. Opa, Fonitas. Opa, Fonitas. Eita. Fonitas. Eita. Eita. . . . O que é isso? Vem cá, bichinho Vem aqui, né? Boa Ficou forte, vamos cair Mata pra cá Agora esse negócio Fica me dando frenesia aí, meu Eu tenho sedativo? Deixa eu ver Eu preciso procurar e equipar sedativo Porque pra combater Eu frenesi Não Precisamos de sedativos Ok Rapaz, eu pedi o negócio Ah, essas rodinhas não fica, velho Mão sedativo As cobrinhas maledetas Nossa, eu vi uma cobrinha chata, velho Elas não estavam dando de frenesia, não? Ah, essa fase é chata, hein, mano Tô vendo aqui Nossa, se tiver que ficar avançando aqui Cada Não sei quanto tempo Tô errado, hein Ai Que chatice Que chatice esse dano de frenesia, hein Baixa aí, amiguinha É, tem que ter um pouco de paciência mesmo Pra jogar essa parte Deixa eu ver o próximo passo Vou correr as escadas Ali da esquerda Subindo ali E ficar encostado numa dessas paredes aqui Vamos ver Aí É Eu tomo essas espetadas Mas pelo menos o frenesia Ele sobe e dá uma Aquetada Porque o problema é a hora que Enche a barra do frenesi O dano é muito grande Então Ó Tem mais um bichão ali Tem que ter escapado Do seu negócio, amiguinha Vamos lá E logo Ai, as cobrinhas Muito chato Essas cobras E tira a life Parece que nesse ponto aqui Não dá mais o frenesi Ou parte chata Opa Tem um item ali Ai Tem uns malucos que jogam a pedra lá Tem um item ali Tá no cantinho Não me vê Ih, tem outro lá na PQP também Ah, ele me viu Ai, errei O outro lá não me viu Isso é muito bom Ó Pelo menos o frenesia Acho que acabou, né Dá pra enfrentar os caras mais Tranquilamente Eu acho Tentar matar o que O cara da pedra Primeiro Ah, já me viu Tem dois caras lá É isso? O que é aquele outro ali? O outro da pedra aqui Pegar o da esquerda Primeiro Pode ser Uma recuada A levei pedrada Quase imortal Parte chata Mano Ficou O item ali Pra trás Acho que eu vou matar O cara Primeiro Mentira Isso, hein Que mentira Mentira Nossa, eu gastei muito fraco Só Combater Nesses caras Nada a ver Ah, puta Que mentira Isso, mano Sai, sai Ah, recuadinha Isso, vem só você Só porrada Ninguém consegue parar Amiguinha Eu tô sentindo dificuldade Aqui Eu tô achando os bichos Bem forte Esse é o último ali Esse é o último ali Voltar e pegar os itens Vou pegar os itens aqui Os itens Os itens Naco de pedra de sangue Pelo menos é um item muito importante Pra Upgrade de arma Mas o que ferrou É que eu tô com nove frascos de sangue Só E eu nem abri aquela porta lá Eu nem sei o que tem ali pra trás Tem algo aqui no canto Opa, tem Outro Naco Muito bom É, bom Será que tem nessa porta Podia ter uma lâmpada, né Parece que tem um item lá na frente Tá de sacanagem, hein É, foi o que eu pensei Só duas matas Essa aranha Beleza Não tem Duas não Mais de duas Elas não passam na Ótimo Meu, esse lugar é muito chato, véi Essa fase já começou daquele jeito, hein E ainda ficou aquela maledeta lá Bonito, será? Ótimo Minha amiga É, tá Oi, ó É aqui Bom Bom Tá rolando Oi, ó Tá certa, mano Ele me matou Filha da puta, mano Eu vou fazer o seguinte aqui, cara Eu vou dar uma ruxada nervosa E quem vier atrás de mim lá na salinha Que venha É isso que eu vou fazer Ahn, caminho errado, Daniel Nossa Vou pegar lá inteiro, né Esse fenizinho acabou Mas eu acho que eu acabei atraindo Todos os bichos da fase Aqui pra cima Vai ser a beleza agora, hein Deixa eu pegar meus ecos lá Rapidinho, vai É isso mesmo? Ah, tá indo embora Não, tá indo embora o cacete Tá tudo ali Vou acender a luz aqui do negócio Vai Ó, os bichos não tão me vendo Maravilha Só pegar um por vez ali Só das pedras Será que rola, mano? Se eu vier pra cá Até a porta aqui dá Beleza Eu vou confiar nesse limite Se eu levar pedrada atrás Já sei que Não deu certo o negócio Vocês não vão passar, né Isso é muito bom Passou 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 Ai, passou Os bichão Tão ali De boa Pode ficar ali mesmo Amigão Tem um aqui vivo ainda Tudo bem Como é que eu vou te acertar aí, minha amiguinha? Você vai ficar tacando que nem uma maluca aí Posso saber? Posso saber? Tão nervosa Tão nervosa também Tão nervosa também Ai Doeu 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 Ali Ali Você vai ficar aí Você vai ficar em mim, minha amiguinha? Vai esperar eu passar Atacar Atacar o negócio em você E as duas amiguinhas ali Vamos descer não? Desceu Morreram Uma parada ali Corpo do que? É isso aqui É um cara com vestes da igreja Lâmina de osso de xamã Não sei o que é Mas tudo bem Acho que o único caminho É pôr pela direita É isso aqui É isso, mano É um caçador ali, será? Parece que é, hein? Olha o choro do bebê Lá vem Ops Opa 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 Que porra é essa, mano? Eita É um gás isso aí? Sai da parede Ai, é um cara Tem um gás Nervoso, mano Puta Que pariu Matou no gás, mano Maledito Maledito